RAP DOS CAST Agora Olá todo mundo, esse é o MP, provavelmente melhor conhecido como RAP DOS CAST E é a hora do podcast da semana Fala Felipe E aí MP Plagiando o MTG Goldfish Abraço para o Cephanov, que claro, ouve a gente, ele é fluente em português Exatamente, não é um plágio, é uma homenagem Hello everyone, this is Cephanov Nosso e-mail é RAP DOS CAST, arroba gmail.com Facebook e Youtube estão aí embaixo, obrigado aos padrinhos E as madrinhas também desse podcast O Twitter é arroba RAP DOS CAST Felipe, você está de volta Para quem não conhece o Felipe, é o Grindr de Modern Na verdade ele é tão bom Grindr de Modern Que ele nem joga os campeonatos, que é para não dar chance Que é para dar alguma chance para os outros, né Felipe Exatamente, né, não tem graça E por que RAP DOS CAST? Porque aqui é BR Isso aí, aí disso você lembra, né Com certeza Ó, hoje que o Eli não está com a gente Ele está de férias O Felipe pode tirar as incomuns e as raras da pasta Opa Dá para jogar um pouquinho de Modern, né Dá um salve aí para o Rafa lá no Face Que mandou mais fotos com o pôster do Multiverso, né São vários pôsteres, tem umas fotos detalhadas É lindo o trabalho que foi feito Eu compartilhei contigo, você viu, né Felipe Muito bacana É bem legal, cara É, da hora Eu tenho que avisar o pessoal que hoje o programa está um pouquinho diferente Nós vamos falar das Boxstopper, né Ou de Ultimate Master Pelo menos o que se sabe até agora Na fase principal E como os outros assuntos puxam isso Então vai ser a fase principal Primeiro e depois o resto, tá Não estranhem não Falando nela, vamos lá Felipe, tá pronto? Bora lá Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Lógico Meu Deus, é a principal Mas o que está acontecendo aqui, Felipe? Será que alguém jogou uma carta de 7? Exatamente Coloca a fase principal antes de tudo, né Mas faz parte porque Ultimate Master foi o assunto dessa semana aí Que está carregando todo o resto Então até de preço, quando a gente for falar Vai influenciar no que a gente tem para falar agora Bom Exatamente Exatamente, é um set, né É um set Uma Unset Gostei O que foi que aconteceu, Felipe? O pessoal da América do Norte Que tentou comprar aquela box mítica De Masterpiece de Guildas de Havnica No site da Hasbro E não conseguiu Recebeu na semana passada Uma cartinha pelo correio Com desculpas, né E dentro dessa carta tinha um booster Com uma carta dentro só Esse booster dizia Ultimate Box Topper E tinha uma carta que parecia uma Masterpiece E a Wizards falou que eles poderiam Divulgar nas redes sociais e tal Que mais informações viriam essa semana E de fato Ela anunciou um novo produto Um Ultimate Masters Que é um set Masters Como todos os outros, Felipe Você lembra ainda quantos Master Sets saíram até hoje? Quatro? Não, cinco Quantos Modern Masters? Modern Masters foram três Isso, um, dois e três O original, um, dois e o três Um em 2015 Não O primeiro foi em 2014 Acho que foi em 2015 Acho que foi em 2015 Não, foi antes Foi em 2013 Foi antes O segundo acho que foi em 2015 O segundo se chamava Modern Masters 2015 Isso Depois teve Modern Masters 2017 Mas depois teve também mais três Eternal Masters Iconic Masters E Masters 25 Esse é o sétimo Master Sets Sétimo de papel Sétimo Master Sets de papel E assim como todos os outros, Felipe Esse aqui Ele tem 254 cartas Também A box dele tem 24 boosters E tem uma foil garantida por booster Os spoilers vão começar lá pelo dia 19 e 20 de novembro E ele sai, cara, em um mês Falta um mês pra essa coleção estar nas lojas Ele sai dia 7 de dezembro Tá muito em cima Tá muito em cima Impressionante como não teve leak até agora É, se tiver um Esse Produto de Natal For assim todo ano Tá bom, né? É, é um set Que acabaram com as gifts, né? Acabaram com as gifts box Ah, com aquelas caixas É, quem tem tem Quem não tem agora Eu guardo meu cubo na minha Mas eu acho que uma hora ela vai se desintegrar Tá melhorando Tadinho É, as primeiras eram meio ruins Aí eles melhoraram E acabaram com as É É, voltando ao Ultimate Masters Ele só tá disponível em japonês e em inglês, tá? E a box, Felipe Ela só vai tá disponível em lojas Na sua loja local aí Deve ter É um produto limitado, tá? Então, talvez não tenha box pra todo mundo Eles foram bem claros quanto a isso E o interessante é que a caixa Ela tem um booster a mais, né? Desses 24 Só que é um booster de uma carta só É esse booster azul escrito Ultimate Box Topper, né? E nele pode vir uma de 40 cartas diferentes Essas cartas são um pouquinho especiais A gente fala dela logo mais É, só lembrando o seguinte Essa box, ela é 50% mais cara Do que a box de Masterpiece de Guildas de Havnica, tá? Ela custa 335 dólares No preço sugerido Hoje, esse preço é 1250 reais Eu devia falar pro pessoal sentar antes de escutar isso, né? É, eu acho que é um pouco caro, assim Só um pouco Só um pouco É, é engraçado, né? Que é mais barato do que algumas Dual Lens É Então, assim, eu Eles tão valorizando Não Dá 14 dólares por pack, né? É isso que eu fiz a conta certa Ah, eu... Não, é menos, hein? É menos Eu vou fazer a conta de calculadora É, o da box deu 13,99 Mas tem o booster especial Isso E o... E o... Desse blister pack Que eu... Não sei se vai... Não sei se vem pro Brasil Sai 11,70 E eu não falei dele ainda Vai ter o seguinte Só as lojas recebem a box Porém Os Walmart's da vida E quando eu digo Walmart Pode ser outros supermercados e redes de varejo também, né? Eles vão ter disponíveis Um blister pack Que são 3 boosters juntos É isso Só isso Não, mas não vai ter na loja Porque ele é mais barato Eu acho que sim E então O blister pack vai custar 35 dólares 35 dólares hoje são o que? 120... 110 reais, 120 reais 110, 120 reais Por 3 boosters, tá? Só que se você fizer as contas Saem mais barato sim Comprar esses 3 boosters juntos Do que uma caixa, tá? E o quanto mais barato É 55 dólares Significa que a tua Masterpiece, entre aspas A Box Topper Ela vai estar custando 55 dólares Depois a gente vai falar delas Algumas com certeza se pagam Mas tem outras ali Que eu duvido, viu? É, e aí você pensa Pô, o cara vai vender um booster Pelo preço a 14 dólares Um booster a bolso Sendo que você não tem a... Você vai comprar o booster Você não vai ganhar essa Masterpiece Exato E eu acho que é nada mais justo Do que as lojas Terem acesso ao blister pack sim Eu espero É, porque... Porque, por exemplo Imagina Se eu for comprar um booster Eu vou querer pagar os 12 dólares no máximo Do blister pack Não vou querer pagar os 14 Da box Que tem o... Se eu for comprar a bolsa, né? Se eu for comprar uma box Aí tudo bem Porque você vai ganhar com certeza Uma Masterpiece Que não é Masterpiece, mas... Mas vamos voltar a discutir O que significa Que é uma edição limitada, Felipe? Apesar de... Lógico, vai ter no Walmart Enquanto o lugar Ensopla... É... Oferta, né? Estoques E vai ter nas lojas também E tal O que significa Edição limitada, cara? Pra mim É que vai ter muita gente Comprando e não abrindo Vai ter muita gente Guardando isso aí Pra especular E pra vender mais tarde E isso... Mas eu acho que não... Eu acho que vai ter muita box, cara É, assim... O limitado Quer dizer que ela não vai durar Não... Vai durar três meses, né? Fazer uma ou duas Print Rans Grande o suficiente Pra durar uns dois meses Pelo menos É, a verdade Você já dita, né? É uma época Em que não tem Outro produto de Magic Concorrendo com esse Sim, sim Não tem É... Fim de ano, né? Mês de dezembro Não tem, então Vai... Você vai poder gastar Isso ao décimo terceiro Com essa brincadeira aí No resto do mundo A mesma coisa, né? Presente de Natal Aniversário e tal É um bom momento Pra ter esses Blister Packs No Walmart também, né? A avó, a tia Tá passando lá No supermercado E dá uma olhada Ah, meu neto gosta de Magic Vou comprar isso aqui Pra dar grande presente Gasta os 35 dólares E... Se o Blister Pack Fosse igual do Pokémon Assim, naquele esquema Que vem uma carta especial Um dadinho No esquema do... Da... Esse negócio da guilda De Havunica Ah, o Guild Kit? É... Isso é muito mais legal Do que esses produtos Que eles estão fazendo aí É, eu... Então... Eu acho, cara Ontem eu tava vendo O produto de dragões Do Pokémon, cara Pô, que caixa bonita, cara Vê um... Um Dragonite Numa carta Do Dragonite grande De foil De estilo... Sei lá, duas vezes O tamanho daquelas cartas grandes Que vinham no... Que eles mandavam pelo correio Pô, legal, cara Você olha o produto assim Você... Pô, é outra coisa Assim, né? Eu não sei se vale As cartas que estão lá, né? Mas o Pokémon tem histórico De colocar cartas que valem Pra baixar o preço Eu acho que esse capricho É não característico Da Wizards, né? E acho que nesse produto Se justifica mais Porque eu acredito Que seja um teste A gente já vem falando Que eles vêm testando Os limites de mercado Do produto deles, né? E esse é só mais um teste É um produto Masters Que é mais caro Do que os outros Então, veja só Eles acertaram É... 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 Eles erraram Todas as nossas... Todos os nossos feedbacks Como comunidade Nós pedimos produtos Mais baratos É... Sem pensar em Formato limitado, né? E com reprints Elevantes Com os reprints Nós ainda não sabemos Só temos as míticas E algumas áreas Mas... Tem em comum, né? Tem o Eternal Witness E o Kitchen Finks Que é comum E em comum Isso Mas a ideia foi... A ideia original Dos Mastersets É que eles Fossem criados Exatamente Para colocar reprints Nas mãos De quem quer jogar Modern, por exemplo Mas um booster De 12 dólares Não vai fazer isso Não Custa mais de 3 vezes O preço de um booster Normal Não vai Então acho que é só um produto de... Não vai baratear alguma coisa Mas... Não é pouca coisa Acho que as raras Talvez Uma rara ou outra Talvez se descer assim 10% Vai baratear Caracas Vai baixar Ancient Tomb Agora Celestial Colonnade Por exemplo Não acho que baixa Que tá próximo, né? O preço Sei lá Uns 14 Quantos tá? Tá 50 dólares? 30 dólares? Não sei sempre Ou não A Celestial Colonnade Especificamente Colonnada Tá... Bom Essa agora Tá 55 dólares 55 Você encontrou Um booster É Aí você Com um booster de 14 Vai baixar? Vai Vai baixar pra quanto? Não Não acho que baixar tanto Não acho que baixar tanto Não vai ter tanto Porque o preço Não é tão discrepante Você pega Ela é duas vezes O preço do booster Ela é um pouquinho mais E é um produto limitado também Não vai ser tão aberto assim Porque a gente já Viu que Mítica Baixa o preço sim A gente viu o efeito No golpe, né? Que no primeiro Master Era Baixou bastante Se você comparar Com o primeiro Master Mas porque foi repintado Em todos os Masters, né? É Porque ele teve Também uma época Que não tava jogando muito É Ele baixava uns Sei lá 3 dólares Por Masters Não Bateu 80 dólares No primeiro Master Era Era mais de 100 É Possível É possível Que ele volte A baixar É Então Sim Ele vai baixar um pouco Porque a discrepância é alta Mas ele é mítico Então, né? Irarca Irarca Ele baixou Pra 100 reais Quando lançou Ela no Master Deve baixar um pouco Mas é que É um Master Em que as pessoas Até compravam Entendeu? Esse aqui Como é mais caro Eu não sei Se elas vão comprar Eu acho que Comprou menos mesmo É A tua opção Não é comprar um É comprar ou 3 Ou uma caixa Entendi Sim, é Não dá pra comprar um produto Acho que é Um produto que não dá E assim Lembrando que 335 dólares É o preço sugerido Então duvido Que as lojas Vão colocar Só esse preço Não é duvido Que consiga aumentar Tá muito caro Eu acho que ela Tá perto do limite Do preço Eu acho Talvez isso Que a Wizards Tenha visto As pessoas Estão pagando As pessoas Estão pagando Mais pela box Então vamos subir Esse preço E quem ganha A gente Não é a loja O limite É os 35 dólares No Blister Pack Porque o Walmart Não vai brincar Com esse preço Não, eu tô falando De limite superior Assim, o pessoal Ela deve ter visto Que as lojas Vendiam O Master É mais caro E falaram Bom, as pessoas Estão comprando Então vamos botar Esse preço mais caro E aí Porque já tentaram Botar muito mais caro Também E aí o povo Parou de comprar É, mas eu acho Que vão colocar Porque se for De fato limitado Felipe É a chance delas Mas é limitado Modern Master 2 e 3 Não Modern Master 1 Não sei, viu Porque se Se por exemplo A tua loja Uma loja pequena Receber Três caixas Desse negócio Se tiver uma procura Aí de Se for a única Loja da cidade Por exemplo Vai ter Uma dezena Talvez mais de Uma dezena De jogadores Atrás Então vai ser Um leilão Na verdade A loja pode Facilmente jogar O preço pra cima E não tem Um outro lugar Em que vai Dar pra conseguir Essa caixa É só nessa loja Entendeu O Blister Pack Não, o Blister Pack Sempre vai precisar 35 ou menos Porque o Walmart Não vai jogar Mais que isso Não vai brincar Com esse preço Então O Blister Vem pro Brasil? Oi? O Blister Vem pro Brasil? Então Eu não sei Tem o Walmart Aqui né Eu nunca encontrei Magic Em outros lugares Que não fossem Bancas de jornal Ou lojas De jogo mesmo Então eu acho Que o Walmart Aqui não vende Bom, se bem Que eles vendem Pokémon né Mas lá que eu pago É, aí é outro Esquema Então é Até uma coisa Pro ouvinte Se o ouvinte Mora perto Já costuma visitar Um Walmart Ou alguma outra loja Que vende Magic Que por favor Fale Eu gostaria E no Walmart Vai estar No preço sugerido Vai Com certeza Não sei qual Vai ser no Brasil Mas vai Só lembrando Que o produto Sai dia 7 de dezembro Também no Magic Online Felipe E o booster Vai custar 7 dólares As promos Vão sair em Treasure Chest Mas é isso No Magic Online Vai ser isso Vamos falar um pouco Sobre essas Masterpieces Entre aspas A gente tem que chamar De Boxstopper Porque é o que Eles estão chamando Não são bem Masterpieces Porque você não vai Poder abrir Em booster Normal né Só tem aquela Que está no topo Da caixa Pronto Foi o que eles disseram Na verdade Eles não disseram Que você vai poder Abrir durante Specs né Acho que se Fizesse parte Da coleção Não teria por que Omitir essa Informação agora Porque isso só iria Criar mais hype Então é para Tornar a caixa Mais especial mesmo Acho que faz todo O sentido Que você só possa Abrir em caixas E o que são São 40 cartas Felipe Duas em comuns 20 míticas As 20 míticas Da coleção E 18 raras Todas elas Estão presentes Na coleção Também Algumas delas Tem arte nova E elas tem Uma arte estendida Lembrando que Não é uma arte Completada Não é como O teu artista E a Tucci Ou um outro artista Faz quando você paga Para ele estender A arte Que acaba pintando E colocando A mais do que O artista original Fez Não Essa arte Ela está simplesmente Maior Como se você pegasse E realmente aumentasse A arte O espaço Que a arte Ocupa Dentro do frame Da carta E aumenta Tanto o espaço Lateral Ou seja Fica sem borda Na região Em que tem A arte E também Aumenta Na largura Por que Porque a caixa De texto Que diz A caixa de texto Está rebaixada A linha do tipo Ela está rebaixada De mais ou menos A largura De uma outra Linha de tipo Está rebaixada E transparente Tem o efeito De transparência Na linha do tipo Não na caixa Do texto Na linha do tipo Só que nos Planinautas Tem uma transparência Também na linha Do nome Por exemplo Na Liliana Que você consegue Ver o resto Da igreja Atrás da cabeça Dela Um outro detalhe Sobre essas artes É que As cartas normais Tem flavor text Tem texto de regra Mas Essas box topper Não tem nada disso Isso é que permite Que algumas fontes Sejam maiores Como no caso Do Micaeus E também Que essa caixa Seja rebaixada Alguns dos textos Também são centralizados Acho que Qual foi o texto Que eu vi? Maestro Pulse É quando é uma linha Ela centraliza Isso Eles têm centralizado Ou quando É o Tutor Demoníaco Está centralizado também Não sei porquê Porque é pouco texto Os dois tutores Estão? Ah os dois Não Só o Tutor Demoníaco Com o box topper O normal não está centralizado Ah não Os normal não tem nada O normal é sempre normal É E o que mais? É quando não tem muito efeito Quando não tem Essas coisas Aí eles centralizam Quando é pouco texto Isso Eles abriram na stream Lá no canal da Wizards Na Twitch E me pareceu Uma file de From the Vault Porque a A carta que eles abriram Ela brilhava Num sentido Que lembrava um pouquinho As files de From the Vault Também já estava curvada É sério Já estava um pouquinho Curvada Já Já estava lindo Curvado É Curvado de fábrica Vamos então Para a lista delas Agora O que a gente Faz aqui Eu Eu falo a carta E você fala se ela é rara Ou mítica Pode ser? Beleza Liliana do Véu Mítica Snapcaster Mítica Esse Snapcaster Ele está com a imagem Promo Infelizmente não é a imagem Do Thiago Chan Mas ele é muito azul Exatamente Azul demais Azul demais Para o meu gosto O outro já era muito azul O Thiago já era muito azul Mas eu acho que as cartas Tem que vir Um corte original Falando em original Os 3 Eldrazes Originais Estão presentes Sim Como Eles são São todos míticos E também são Boxstoppers O Karn Karn Liberto Ele está também presente Também é mítico E o Temporal Manipulation Também é mítico Isso É uma Carta de Portal To the Kingdoms E que 5 mana Joga outro turno Tem uma certa demanda dela Para Commander Bitterblossom Vai vir como mítica Também Infelizmente E uma arte nova Linda Bem legal Do Jasper Eisen Não foi ele que veio Para o Brasil? Cara Eu não vou lembrar Acho que ele já veio Para o Brasil Uma vez Essa arte dele é linda Pena que os detalhes Eu gosto muito do original O original também é linda Mas os detalhes Aqui dessa nova arte De qualquer arte Ele sobressai Só na Pelo menos Olhando aqui na tela Só na Boxstop Demonic Tutor É rara Esse é um bom sinal E é uma arte nova também Interessante Bonita arte Gorius Vengeance Gorius Vengeance Vai voltar como Hara Isso Arte nova também Parece Parece uma arte de Naruto Parece um filme de terror Isso aqui Parece Orochimaru Micael Não lembro se era assim Que falava Micael Monopreto Vai vir com Gomo Mítica E Ninguém pediu Nessa carta Mas ela está aqui Reanimate Não joga Commander? Não sei Ah joga Cara Mas De todas as cartas Que você pode pegar Do Legacy Do Monopreto Por que você vai querer O Micael Monopreto É barato? Não é tão barato não Acho que é uns 14 15 dólares Mas Cara Tem coisas que são Mais prioridade Principalmente para colocar Como Boxstopper Tinha que ser aqueles Commander Que todo mundo queria ter Animar O Mano Clare O Anjo Como é o nome? Kalia Um desses aí talvez Reanimate Como Hara Reanimate é rara E tem uma arte nova também Que é mais ou menos Enfim É parecida com Reanimate mesmo É Pelo menos dá para dizer Que a carta É muito preta Ela é menos preta Do que o azul Do Snap Ele é Reanimate é menos preta Do que o Snap É azul É verdade É Tá Segur Tá Segur Eu vim com o Muhara Vim com o Muhara Eu não tenho as bananas Dessa vez Eu particularmente Não gostei dessa arte É Falta a bandeja de frutas Eu não sei porquê É meio estranho É curioso ver Delve Sem um textinho De explicação Todas essas Boxstopper Aqui Você vê O texto mais resumido E a caixa rebaixada É diferente É Balefire Dragon Mais uma que ninguém Pediu também Essa é mítica Para ajudar É comando Eu sei que tem muita gente Comando que precisa Mas acho que não é prioridade Para usar um produto especial Como esse Mas acaba tendo um pouco Para todo mundo Né Felipe É comando Moda No Legacy Ah mas podia vir no T2 Né Essa aí É Então Vai machucar ninguém O Mikasa entende O Mikasa entende Não ter no T2 Mas o Breakfire Não Pode ter muito bem no T2 Vamos para a próxima Então Pro The Bridge Pro The Bridge Como o Muhara É uma arte É uma arte nova Que linda arte Porque é literalmente Para aquilo que você usa Pro The Bridge Para invocar A Embrako Eu achei muito legal isso A Embrako Está na arte Está entrando Em Strade É isso que é a arte Bem legal E a pessoinha aqui Que não sei se está Convocando Detalhe bem legal Eu acho que é a Nahiri Não consigo enxergar Falar a verdade Eu acho que é a Nahiri É tem espada Né A Nahiri É a Nahiri Essa espada de fogo Cabelo meio branco Aqui a roupa É a Nahiri Que legal O que a Nahiri está pensando Olhando para a Embrako Entrando aqui Oi Oi menina Quanto tempo A gente tem um palavrão Na cabeça dela Fodeu Ela está Será que Ela Tem que estar muito louca Para peitar a Enraku Olha a destruição Olha o caos Que está acontecendo Nessa arte O que a Nahiri Está fazendo aqui Bem vinda Bem vinda novamente Está que nem aqueles motoristas Segurando uma platinha Com o nome da Enraku Quando chega no aeroporto Vamos lá A primeira em comum Aqui que a gente vê É Eterna Witness Arte bem legal Eu gostei pelo menos Arte nova Legalzinha Legalzinha a arte E Life From Loan É a próxima Como raro É bom também Vida Amarga Arte nova também Legalzinha Essa aqui é muito necessária É Hierarca Nobre Arca Nobre Como raro também Isso A arte original Do Hierarca Nobre A expandida Fica bem legal Fica Fica legal Ainda prefiro a de Juiz Mas Tarmogoyf É a próxima Tarmogoyf Mítico de novo Com uma arte feia Para cacete Você consegue ver Que tem um cervo Não pode falar palavrão Ela lembra A primeira arte Do Tarmogoyf Dá para ver Que tem um cervo Fugindo aí dele Dá Ali na esquerda Embaixo É isso que a Nahiri Nas duas imagens É isso que a Nahiri Devia estar fazendo Com a Enraku Eles quiseram resgatar O desenho Do primeiro É Eu também senti isso Para um bicho Duas manas Zero um um A princípio A arte não representa Um bicho tão pequeno Não A próxima é Vendivine Vendivine Veio como mítica Isso A arte original Eu acho que Essa aqui ficou Com a arte estendida Ficou mais bonito Que o Hierarca Nobre Ficou Porque ela tem uns detalhes Que saem do canto Os limites da arte Eles se integram melhor Com o resto do frame Da carta A mesma Uma coisa que O que fica estranho É porque ela mantém Uma parte da borda Embaixo e em cima Então quando você tem Uma imagem Que não orna Muito Não faz uma Junção tão legal Ela não fica Tão boa Esse é o segredo Você precisa fazer O Vendivine Fica bem legal Essa passagem Verdade E é o mesmo caso Da próxima Que é o Gadoc Tag Também Que ajusta muito bem Que veio como rara Isso Ele se ajusta muito bem O frame Tá certinho A maioria Você nem repara Assim na verdade Você não para Para reparar Mas é alguma coisa Que em algumas você percebe Que fica melhor Aí você vai parar Para prestar mais atenção A próxima É uma carta Que todos os jogadores De Legacy pediram No ano passado É o Leo Vold Mítico também É Arte original Ele agora Essa aqui Essa aqui Acho que é uma carta booster É um monstro É um monstro Mais só Várias míticas Mas se as raras Compensam Não dá para saber Porque a gente não tem Todas as raras Ainda não A próxima é legal A próxima foi substituída É uma carta bonita Veio como rara Outra coisa boa É Está muito legal mesmo Isso curtir Porque é hack do seu Exatamente De pouca gente ficar triste Que volta como rara Para baixar o preço Mesmo tendo a carta Ah sim Essa carta é staple Ela tem visto bastante Presença em sideboards Por aí no mod Mas é uma carta ótima É uma carta que precisa ter Se você quer que o formato O formato evolua As cartas precisam voltar Precisa ter na mão do jogador Com certeza A segunda é A segunda incomum Que está com o box top Que é kitchen fix Kitchen fix Como é Eu não sei Já foi repintado algumas vezes Já Mas Tinha alguma outra melhor O preço não abaixa muito não Cara Está entre sempre 3 e 6 dólares É uma carta que Vê muito o jogo É necessário também E saber que você pode Abrir um booster Procurando Um Fumilator Maze Um Master of Pulse E encontrar o kitchen fix Também como incomum Já é um alívio Já agrega o valor médio Da edição Espero que tenha Fatal Push Path Na caixa Como incomum Como incomum Mas É Como Como a topper O box topper É uma escolha ok Agora Estou pensando mais na caixa Como um todo Tem outras incomuns Que eu queria ver na caixa Essa é uma que a gente tem garantida Que vai ter Sim Sim É chato porque Abrir uma dessas aqui Não sei se vai te pagar Os 55 dólares Da box topper E também Porque Sei lá É uma incomum Não é uma carta que Vai Pelo valor próprio Da carta Pelo que ela faz Se pagar A próxima é Explosivos Fabricados Precisando de um reprint Isso Essa tava Essa veio como rara Veio como rara Que também é bom Ótimo Essa é super necessária Né cara Qualquer Qualquer Master set Tem que ter isso aí Pra alimentar o mod Sim É Uma carta bem útil Isso aí Então Baixar o preço É que o booster é 14 Esse booster sempre é 14 dólares Agora uma carta que só joga Modern Modern não Commander E Vintage Que é Mana Vault Mana Vault como mítico É bom ter vindo como mítico Né Porque Deixa as raras Pro pessoal ter Floodado o mercado De outras coisas Já tinha vindo como Masterpiece Também Então Acho que já O mercado já tá um pouco Floodado de versões especiais Dessa carta Cê lembra que ela tinha saído Em quinta edição também Quinta Mana Vault não Cara Não lembrava É cara Dava pra abrir um booster De quinta E nem ela Tava vindo Porque eu tava procurando As versões Dessa carta Nossa De quinta edição A gente nem dava muita bola Pra essa carta A versão de Não mesmo A versão de quinta edição Dá 28 dólares Olha só É Na época a gente não dava muita bola não A próxima é Platinum Imperium Mítica também Isso E Arte Nova É verdade Arte Nova Nem parecida com a outra Acho que de todas as artes Essa é a que mais parece Que você pagou Um artista Pra pintar O restante pra você Pra deixar sem borda Sabe É que ela já é meio No fundo É meio Sei lá É pincelado Aparece É bonita A arte bonita E eu gostei do texto lá Centralizado no meio Seu vida não pode mudar A próxima é muito legal Eu curto bastante Joga muito Commander E Legacy E Vintage É Tomba Antiga Tomba Antiga Tava precisando já De um reprint Veio como rara E Arte Nova Tudo que precisa de reprint É bom ver como rara Arte Nova Direto de um filme Do Indiana Jones Sim É flavor né Pois a gente tem que fazer Um podcast Mas eu gosto bastante Da original Ah eu também Eu ia falar que a gente tem que fazer Um podcast Pra explicar o que é Indiana Jones Pras crianças É provavelmente Já tá né Faz muito tempo Que não tem um Mas é só falar Tomb Raider Que já tá ficando velho também É que teve um filme Então deu uma salvada Aliás Você sabe quantos T's tem Indiana Jones Quantos o que? T's T de Tatu Nenhum Vamos contar então Tantarantã Tantatã Tantã Piada horrível Sempre vai ter uma piada horrível Aqui Sempre tem Pronto Já foi a cota A próxima é Caverna das Almas Felipe Infelizmente como mítica É Infelizmente Infelizmente Porque o modem Tá precisando mesmo Tá precisando Essa aí O reprint Veio como mítica Também né De outra vez É Teve um reprint É mesmo Teve um reprint Eu não lembro se veio como mítica Ou como rara Eu não lembro mais Exatamente Vou até procurar A próxima é Colunata Celestial Todos os mainlands Na verdade Vieram Originais né Isso Exatamente Vieram como mítica Só retificando Ah tá Ou a Caverna das Almas Em 80 dólares Então Os terrenos Os mainlands De cores aliadas Vieram como raros Todos eles Com arte nova Com arte nova É sempre necessário Todos jogam Em menor ou maior grau Mas a colunata É a mais valorizada Sim sim Mas a base de mana É sempre bom voltar Que é uma coisa Que o pessoal Sempre vai precisar Sim Com certeza A próxima é Dark Deaths Dark Deaths Como mítico Isso aí Talvez tenha uma nova Fechinha aí Para a gente colecionar Também E é uma arte linda É legal Bem legal É Dá para ver o bichão aqui É Dá para ver Uma pessoa lá O bicho está embaixo do gelo Os tentáculos aqui Lá em cima A pessoa em cima do gelo Caracas Caracas mítica também Caracas mítica também Uma arte bem legal Uma arte bonita É a arte da Promo de Juiz Se não me engano Que é mais E a Urborg Tumba de Anguimoth Urborg rara E a arte nova também A arte nova Decentralizada É Esse eu gostei Esse eu adorei a arte Me parece um mausolé Ou uma tumba É muito bonita essa arte Esse produto O Felipe está provando Que se você faz coleção Até de capinha de booster Você está ferrado Para dizer outra palavra É verdade Eles estão colocando a prova A capacidade das pessoas De colecionarem essas coisas É muito legal Prosseguir com a sua coleção E agregar valor a ela E tudo mais O ritmo com o qual Você é obrigado a fazer isso Às vezes inviabiliza O próprio hábito De colecionar E esses Produtos como esse aqui Me mostram isso Infelizmente Se eu fosse por exemplo Pegar as lendas Dessa coleção Estava ferrado Tinha que vender Até as cuecas Eu abandonei A coleção de lendas Há um bom tempo já Eu estou para abandonar A coleção de capinha de booster Essa aí você está quase completa MP Tem que continuar Eu tenho que pegar Um Ultimate Box Topper Dá um jeito Ah, isso aí você consegue É, tomado Vamos ver Vamos ver No mesmo anúncio Algum ouvinte Algum ouvinte compra uma box Será, cara Se alguém ouvir Por favor Teremos uma capinha De Ultimate Box Topper Eu ia falar que no mesmo anúncio Eles dizem que Vão parar Com os Master Sets Por um período indeterminado Vão dar um tempo É como o tempo Que eles falaram Que vão dar nos From the Vault E eles vão usar esse tempo Para focar em outros Produtos de reprint Felipe O que você acha Que são esses produtos De reprint O que eu acho Ou o que eu quero Ah Ah Manda o que você quer Vai Você vai falar Modern Masters Não, cara Podiam botar um Produto que vá assim Se você quer completar Seu Jundi Compre esse pack aqui Vem 10 cartas do Jundi Que são muito Ou até O próprio deck mesmo Que nem fizeram Com o BW Tokens Na época Do Master De Master De Modern, aliás Eu estou achando Lembra do Que mandaram O deck Como é igual Tinha o deck do T2 Que teve agora Teve o deck de Modern Não lembro o nome Que era quando Era o de Modern Mas Foi um deck ok Poderia fazer isso É um ótimo Produtinho Eu acho que é Uma possibilidade Mas é mais provável Que o reprint Venha em sets Que sejam Mais temáticos Como Battlebound Ou Conspiracy Porque Você tinha dois Produtos Que eram Coleções Draftáveis E que praticamente Tinha a mesma função Que é Trazer reprints Conspiracy Fazia isso Mas também Trazia cartas novas Então se Conspiracy Pode trazer as duas coisas Põe os reprints Que você quer No Conspiracy E aí Usa o tempo Que você Dedicava só O Modern Master Para pular Alguma outra coisa Quem sabe Um Pauper Masters Ou alguma coisa do tipo Ou quem sabe Até produtos auxiliares Específicos Para o Modern Eu não sei Decks talvez seja Uma boa O problema de deck É que Você tem que Comprar o deck Inteiro Às vezes O preço Inviabiliza Principalmente Falando em Moda Imagina um deck Com oito Fatlands Um deck Fechado Com oito Fatlands Quanto ia custar? Custa o mesmo Para produzir Custa a mesma coisa Que um deck Com 60 Terrenos básicos E 40 Sei lá Como é que chama Aquele ratinho Que pode ter Quantos Aquele do demônio Que você invoca O demônio Quando você quiser No deck Então o preço É o mesmo O preço Para produzir É o mesmo Eles podem Colocar Sei lá Preço de Sei lá 30 dólares Pronto Ficar 100 reais Sei lá 30 dólares 40 dólares Esqueci Aí você tem Um deck Modern Ou 75% De um deck Modern Por 30 dólares Não adianta Também faz O preço Sugerido Desse E a loja Vai lá E coloca 1000 Mas é só Não fazer Faz produto Limitado Faz tiragem alta Aí sim Bota no Walmart Esse produto Aí todo mundo Joga modern Bota no Walmart É foda Se a loja Começa Eu não acho Que tem que Colocar no Walmart Mas eu acho Se você Faz um produto Com alta tiragem E os lojistas Sei lá Em 30 dólares O lojista Quer vender A 100 dólares Bota no Walmart Aí o lojista Vai pensar duas vezes Antes de fazer isso Eu acho que é isso Que eles estão Tem os dois lados Não acho certo Colocar no Walmart Ou na Amazon Que isso vai Isso realmente Prejudica a loja Sim Com certeza Mas sempre vai ter loja Que vai vender No preço sugerido Então Isso dá uma limitada Também Eu por exemplo Você pega Quanto custa Um booster De Modern Master Ou de Master Eu sempre consegui Comprar produto A preço sugerido Mesmo a maioria Das lojas Fazendo o preço Duas vezes O preço sugerido Sempre eu achei No preço sugerido Porque tem alguém Que faz Sempre tem alguém Que faz E não era o Walmart Era a loja Loja normal Então eram Essas lojas Que sinceramente Era onde eu ia Atrás de produto Mesmo Quando Às vezes vou comprar Uma single Ou a single É mais cara Eu compro lá Por quê? Porque na hora Que vem o Master Set O cara me coloca No preço sugerido E não coloca O dobro do preço Esse produto Vai ser um nível De preço Em que Mesmo as pessoas Que tem esse hábito Algumas delas Vão dizer Não, chega É demais Lógico Nós não vimos ainda O resto das áreas Nem as incomuns Eu já estou adiantando Que provavelmente Vai ser o caso O preço vai tirar Muita gente Do mercado Mas de novo Provavelmente O produto vai ser Um sucesso E nem todo produto Precisa ser feito Para você É um produto limitado Embora essa parte De limitação Seja discutível Felipe Eles anunciaram Logo depois No dia seguinte Que a PECS A próxima PECS Que vai ser Em 30 de novembro Vai ser na Filadélfia Ela vai ter Torneio limitado De Ultimate Masters O GP Vancouver Que vai ser Entre 28 e 30 De dezembro Desse ano Nos últimos dias Do ano Entre Natal e Novo Vai ser limitado De Ultimate Masters Em Praga também E vai ter PTQ Selado De time De Ultimate Masters Inclusive vai ter Playmatch Da arte Do Goif Nova E da Eternal Witness Nova também O que me leva A perguntar o seguinte A China Fireball Event Sabia desse produto? Porque eles anunciaram Essa mudança De formato Muito rápido E uma outra coisa Eles disseram Que vai ter limite De 2500 jogadores Em cada um Desses GPs Então Eles vão ter acesso A muito mais Produtos Do que uma loja comum É claro Vai fazer GP limitado Com esse formato Então não é um produto Tão limitado assim Né Felipe? Eu acho que na verdade Eles vão ter acesso A mais Entre aspas A talvez Esse 2500 a mais Não sei nem se é tudo isso Talvez se não vender Tenham que devolver Para a Wizards Não sei E a Preziwall Normalmente a Preziwall Tem esse tipo de produtos Também Mas aí pode ser Pode ser tipo Esquema consignado Ou qualquer coisa assim Tipo O que não Ali se fala Esse aqui é o seu Da loja Esse aqui é do evento O que você não gastar No evento Você me devolve Ah caramba Quanto você acha Que custaria Uma segunda baixa Quanto você acha Que custaria Um GP selado Individual Com essa coleção Isso aí? É Não Vamos pensar São Se eu pensar Em preço de De booster Do normal Que são 12 dólares Certo? 12 dólares São 66 São 6 né? Já foi anunciado Na Pax Se não me engano Por 80 dólares 80 dólares 80 dólares Estão cobrando Estão cobrando Quantos? 300 reais Então É o preço da Box Então os caras Estão se embolsando O Ultimate O Topter Não Mas é Para jogar o GP E tal Ah não Sim 300 reais Para jogar um GP selado Eu acho que não chega A dar 300 300 reais Desculpa Para jogar o GP selado Só para ter uma ideia Nisso aí Mas 300 Por aí É Acho que um pouco menos Mas eu acho que a gente já Já Porque Agora que Não sei Tá pensando alto É não Porque eu Estou pensando no seguinte Porque é Channel Fireball Não é mais Local Então eles tem O custo dele É 100% em dólar Sim Então ele não precisa Cobrar Entre aspas Muito mais caro que isso Então eles podem Colocar bem próximo Do valor real do dólar Se fosse no Brasil Pela Channel Fireball Tá Entendi Tá Eles poderiam colocar Perto de Sei lá 80 vezes O valor do dólar Da época O que seria Menos de 300 reais Mas ia ser Sei lá 270 280 260 Ou seja Ia ser um fracasso De público Que não Não condiz com a realidade Do jogador Assim Assim Se eles anunciassem Para o mês Que vem Sim Seria um fracasso Se eles anunciassem Para o meio Do ano Eu acho que as pessoas Guardariam dinheiro Para jogar Porque é uma coisa única É uma coisa única Que você pode abrir Uma Liliana E pagar o evento Uma outra coisa Que me deixa Com a pouca atrasadoria É que eles Normalmente Em produto Masters Eles Faz parte Do marketing Dizer que o produto Foi criado Para o limitado Ele foi Tem um ambiente De draft De selado Bom Foi desenvolvido Com isso em mente Nesse aqui Nada sobre isso Mas é nada Ele não Não somar A palavra draft Então se vai ter GP E vai ter PTQs Limitados Do evento Eu não sei Se a Tiana Fireball Se atropelando Ou se de fato Esse produto Possibilita Um ambiente Limitado Viável Mas eles Decidiram Jogar A atenção Nas box Top Mas isso Isso me deixou Com a pulga Atrás da orelha Porque Provavelmente Vai ser um misto Os últimos Ambientes Limitados De produto Masters Não foram Interessantes Não E a Iconic Masters Não Nem Master 25 Não foi um Fracasso Mas não foi Uma experiência De cubo Também Então Não sei O que esperar Foi uma experiência De um limitado Normal Censuramente Não foi Nada Foi um limitado Normal Que você podia Tirar umas cartas Que valiam uma Gana É que eles Acertaram No primeiro Modern Masters Nós ficamos Com a expectativa De que eles Replicassem Esse sucesso Eu Sinceramente Espero que eles Não tenham focado No draft Ainda mais Que vão dar um tempo E coloquem Todas as cartas Que a gente quer E que se dane O limitado E aí Vão sofrer Um pouquinho O pessoal Com mais competitivo Jogando Os PPs E os PQs Essas coisas Mas o povo Vai se divertir Muito jogando GP Vai ser PTQ Ou PPTQ Que vai ser PTQ PTQ É O PTQ É o mais problema Porque daí deveria ser Um formato mais Menos que o GP Porque o GP É uma Teoricamente a festa Do Magic É Mas eles vão fazer os dois Não ter um GP Tem um formato Tem um GP Num formato Que é voltado Para um público Não competitivo Não acho tão ruim Acho curioso Vai ser um final De ano interessante Não sei se vai Dar para ficar No penúltimo Dia do ano De olho Numa transmissão Da Twitch De GP de Magic Porque afinal É férias Mas Teremos a solução Vai ter isso Como vai ser a data Eles aumentaram Eles passaram Mais os GPs Agora As férias vão ser Mais curtas Sim Esse aqui O Vancouver Vai ser 28 a 30 de dezembro E aí vai ter um Que é na primeira semana De janeiro Já também Sim Acho que sim Tem que ver Eu lembro Quando soltaram A scheda Eu falei Pô Não vai ter mais férias Não vai ter mais férias De Magic Ah A senhora Farball Tem que ganhar dinheiro Exatamente De 4 a 4 e 6 de janeiro Já tem GT de novo Sem descanso Cacete É É o que eu falei Acabar Com a pausa Do Magic Mas em geral Felipe O que você acha Do fim Pelo menos provisório Dos produtos Masters E desse Ultimate Masters E das Box Do jeito que eu estava fazendo A maioria estava sendo Os caras botam umas cartas Que valiam muito Mas não tinha os serpentes Que a gente precisava Em geral Então É um produto meio Que é pegar o nosso dinheiro Na verdade Você acha que Alguma coisa em geral Você acha que esse problema Foi resolvido agora Não A gente nem sabe Não tem como Não Mas em termos de míticas E raras Tem Lord of Extinction Claro Staple De Legacy Cigarda Staple De Modern Também O que mais O Lamog E Cozylek Outras Staples Também Os originais Staples De Modern Ou seja Eu acho que é a mesma coisa Eles não rechearam O produto de cartas Que todo mundo precisa Eu espero que O Incomum E Rara Preencham esse gap Eu não sei se você está sendo Muito ignorante Com o pessoal do Commander Porque sim Tem demanda Até para o Belly Fire Dragon Mas Do mesmo jeito Que tinha cartas Também Que não estão aqui Que poderiam ser Tão necessárias Tanto para o Commander Como para o Legacy Para o Modern Que não estão aqui Mas Eu acho que No geral Em termos de valor O set está muito bom Por enquanto Todas as míticas Estão ótimas Em termos de valor E lógico Tem aquelas tempos Que fazia tempo Que a gente não via A reprinte Caverna das Almas Bitter Blossom Tudo bem Não faz tanto tempo Mas ela ainda Tem Uma demanda forte Não era tanto O Hierarca Snapcaster Liliana do Véu Tumba Antiga Essas cartas Precisavam Urgentemente De reprinte Então Vai ser Com certeza Muito bem vindo Eu quero Que tenha Os reprinte Esse é o ponto Tem que ver O que vai vindo Em comum O que vai vindo Na rara É isso que importa Na verdade E você Vai Pretende comprar Um booster Que seja Um booster Um blister pack Um blister Depende do preço Se tiver A preço sugerida Eu compro Vai custar o preço De um pré-release O preço sugerido Eu compro Mais que isso Se tiver o blister Porque o preço sugerido Eu dou um booster Sozinho Vocês ouviram Primeiro Vai ter abertura De booster De Ultimate Masters No canal Do Hack dos Cast Se tiver Se tiver o preço sugerido O blister Qual é o pique Com o Felipe Vamos ver Se vai ter blister A preço sugerido Vamos ver É que aqui Está o preço sugerido Em dólar A gente não sabe Quanto que vão colocar A devida Qual vai ser a conversão E a qual que vão colocar Mas beleza Acho que deu para analisar bem E agora a gente fica com o resto Do programa Voltamos já Notícias da semana Ativos E tudo que você Não teve tempo de ler Fase de manutenção Aqui No Hack dos Cast Felipe teve perguntas Ao Mário Sobre o design De Gilda de Havnig E uma interessante Quem é o cara No pôster E no booster De Mir Se você reparar De fato tem um cara Que não está em nenhuma carta Por enquanto E o Mário Dou duas respostas A primeira é que Ele explica que as artes De boosters E de marketing Em geral Como pôsteres São encomendadas Antes da maioria Das outras artes Ficarem prontas E que a equipe decidiu Que tudo bem Já tem dois planautas Para duas guildas E já tem as vendas Das outras duas guildas Só que no de Mir Eles decidiram Que Lasave E a Itrata Não satisfaziam As necessidades Que eles tinham Para a capa de booster E para Para o material de marketing Ele não disse porquê Só disse que não satisfaziam As necessidades Então eles decidiram Usar essa Que foi encomendada Para o marketing E não usar essa imagem Em mais nenhum lugar Em mais nenhuma carta E que não é a primeira vez Que você tem uma imagem Que não faz parte De nenhuma carta E que aparece sim Na capa de booster É uma das explicações E a outra Foi muito maneira A outra é o seguinte Esse cara é o Lasave E o Lasave é um metamorf Então se vire Tá bom Dá para aceitar Dá para aceitar Vai fazer o que né Uma coisa interessante Na América do Norte No Japão Você vai conseguir Encontrar boosters De 13 dólares São boosters Que são um produto De teste Da Wizards Cara Não vem comum Nesse booster Em homenagem ao Eli Que não está aqui São produtos Que não tem carta comum São 12 incomuns 3 raras E uma e duas foios As foios Podem ser comuns Da edição Como um todo Mas é um produto Ou seja Você paga 3 vezes mais 3 vezes o preço De um booster Para ganhar A mesma quantidade Só que seria 3 vezes a quantidade De incomuns 3 vezes a quantidade De raras E ter certeza De que vai abrir 2 foios Só que lógico Não tem nenhuma Dos comuns Eu acho Que esse tipo De produto Só vale a pena Quando ele é mais barato Porque você está tendo Mais ou menos A mesma coisa Que se fosse Comprar 3 boosters Só que está pagando Mais por isso Então qual é a vantagem Não tem Ah não Sei que você tem A fatal push Na coleção É E com certeza Aumenta a chance 10 incomuns Muito fácil Acho que é Essa conta Tem uma incomun Muito cara É Mas não é o caso Agora Que eu lembro E não tem Nenhum incomum Absurdo Em guildas de Havn Não Tem aquela Que compra 2 Mas não Falando em guildas de Havnica Você tem apostas Para o próximo Pro Tour Vai ser esse fim de semana Agora 9, 10, 11 Pelo tanto japonês Que teve no GP Eu acho que um deles Vai ganhar Ah E de deck Eles estavam indo muito bem Pelo menos É verdade Eles mandaram bem Mas e de deck Porque eu estou achando Que o Formato standard Ele está muito bom Muito saudável Então vai com medo Da entrada da edição Que vem em janeiro Porque Você tem vários arquétipos Apesar do formato Estar aí Há mais de um mês Felipe Não dá para definir Quem é que vai ganhar Não tem um melhor deck Do formato atualmente Tem aquele Que tem capacidade De bater em todos Que é o BGM de range Mas mesmo nesse Tem vários sabores E ele é fácil Esse deck é facilmente Podado por Outras estratégias Se elas levarem Por exemplo O Tocalho Norguard Que é o bicho O drop 2 branco Lá Que nega Os triggers De ETB Então Está assim Bem aberto O formato Então estou bem curioso Eu vou apostar No Celeste Atual Porque eu acho divertido Boa Eu acho que Esse tipo de deck Quem sabe até o Craig Weskel E outros fãs De White Wind Levem Eu aposto que vai ter Pelo menos uns 2 BGM de range No top 8 É um deck bem cara De pro player É um deck seguro Uma aposta segura Para você levar É mas é um pro turn Os caras vão querer Quebrar o formato Alguns não Alguns vão querer Jogar seguro O que eu achei estranho É o último GP O Nassif Foi de Monoblue Monoblue tempo Foi bem pra caramba Mas eu acho E tem deck control E ele não está jogando De control Tem Tem deck control Ah talvez Seja questão de Ajustar Os decks Até saber O que você tem que controlar Então seja porque é GP Até esconder o jogo Será Não Que é uma coisa mais tranquila Também Pode ser mais divertido Ele falou que é porque O deck é barato Também Um pro player falando Que é porque o deck é barato Isso é engraçado É Eu não sei Se ele está com o patrocinador Também Porque ele está fazendo stream Agora né Então Uma coisa curiosa Felipe A editora Galápagos Que inclusive traz O Star Wars Aquele jogo legal De card game E também Que tem os Os dados Fazem parte Dos colecionáveis Ela foi comprada Faz uns dois meses Pelo grupo Asmodi E esse grupo Possui outras distribuidoras Pelo mundo Que distribuem magic Então Provavelmente A gente vai ter A entrada Melhor Entrada não A adaptação De uma terceira Distribuidora de magic Oficial no Brasil A Galápagos A sua experiência Já que você joga Star Wars A sua experiência Com a Galápagos Não é boa Ela também Atrasa Ela também Comete alguns Equívocos Com esse card game Então Acho que não dá Para ter tanta Esperança De melhora No tempo De chegada A Galápagos Ela que cuida Dessa parte De trazer Se for Na questão De magic Na verdade Não vai depender Dela Talvez Seja melhor Mas se ela For uma distribuidora Ela vai ser independente Para trazer Sim Mas ela não é Entre aspas Responsabilidade dela A wizard Vai chegar e falar Tó Ah sim Entendi Ela não é Responsável Por nada Guildas de Havnica Mostrou que A própria wizard Também erra Nessas coisas E acaba Prejudicando O logista Daqui Sim Mas em geral A wizard Entrega o produto Para as distribuidoras De forma Constante Com antecedência E tal Sim Normalmente Muito bem Então fica aí a dica Vamos ficar de olho E ver o que acontece Se tem novidade No mercado De distribuidoras Que são importantes Principalmente Para os lojistas Agora Entre mall e arena Que isso é uma novidade Praticamente no arena Tem um site Que você pode visitar Às vezes está off Às vezes está um chamado Streamerevents.com Que ele te É verdade Ele te redireciona Para a parte De watch Do Magic arena Ele mostra Streamers de arena Em destaque Pela própria Wizards Uma coisa que Acho que nunca Teve focada Mesmo no mall Faz parte De todo esse esforço Da wizards Em puxar o arena Para o main spring Inclusive O arena Atualmente Ele é muito mais Transmitido Do que o próprio mall Apesar do arena Estar limitado A formato limitado E standard E de vez em quando Pauper Como teve esse fim De semana Inclusive Cara Destruindo o Pauper Desse fim de semana Fiz um deck Azul e preto De controle Ele dava um loop De Tem um Archeomancer De cinco manos E tem uma carta preta De três manos Que devolve duas Criaturas para sua mão Do cemitério para a mão Então eu ficava loopando Essas coisas aí Controlando o jogo Com counter Removal E aí É Ficava difícil perder Cara Foi Foi Surpreendentemente fácil Inclusive Não teve muito desafio Não Consegui ganhar Umas três Ou quatro vezes Jogando essa brincadeira Aí É legal Pena que já acabou Foi só no fim de semana Quem quiser saber mais Do Do arena Vou deixar um link Aqui para o guia Da Carol Anete Que escreveu A segunda parte Do guia dela Sobre O arena Alguns detalhes De missões diárias E coisas assim Importantes Ainda está entrando Né seu Felipe Oi E por fim Quem joga Magic Online Vai ter um cubo novo Começando a partir Do dia 7 Agora de novembro Que é o cubo De core 7 Em homenagem ao Jacó Que está fazendo O cubo de quarta edição Porque foi quando Ele começou a jogar Vai ter um cubo inteiro De core 7 Começando no Magic Online Vai durar também Uma semana É o mesmo esquema Dos outros cubos lá É uma semana São duas semanas Mas é isso De notícias Já foi Porque a gente Falou bastante Das Ultimate Preços e tendências O mercado do Magic Fase de compra No Rápidos Cast Bom Felipe Pergunta Os kits de Havnica Chegaram? Não Nenhuma loja está vendendo Pelo menos Aqui no Brasil Seria dia 2 O dia de lançamento Mas eu vi nenhum Lá nas gringas O kit de guilda O mais caro é o Celestia Custa 22 dólares e 50 E os mais baratos Custam 18 dólares 18 dólares é o que aqui? 70 reais? Por aí né? É por aí Lembrando que são decks Fechados E tem outras coisas Também dentro Desses kits de guilda Mas pelo jeito Atrasou a distribuição Aqui O professor fez um vídeo E surpreendentemente Falou bem do produto Fazia tempo Que não saia um produto Que ele considerava bom Is it a pena comprar? É isso Is it worth buying? Eu gostei Gostei da verdadeira Em termos de cartas Aqui Cartas do Standard O Honor Guard O Tocalho Honor Guard Que é o drop branco De 2 Drop 2 Branco aí Ele aumentou 66% De novo Felipe Semana passada Nos alunos dele Ele estava Acho que 1 e pouco Agora ele está 3 dólares O Azor Gateway Também Ele vai em um deck De controle Que tem jogado É uma carta mítica Então acho que o pessoal Começou a procurar E viu que não tem Tanta oferta Dela aí no mercado Ela aumentou 50% em uma semana Está 13 dólares Azor Gateway Que é aquele artefatinho chato Tá jogando isso aí? Tá, tá jogando Tem um deck Que controla o jogo Até dar um Benefire Ou Exposição Explosão Ou alguma coisa Com o terreno virado Que ele vira E também é porque A carta é interessante Ela ajuda a ficar Filtrando as cartas Da mão E o Sol Imortal O Sol Imortal Apareceu em alguns Sideboards E por isso Aumentou 33% Em uma semana Está 23 dólares Infelizmente Porque eu gostaria De pegar um Para comanda É obrigatório Index de comanda Notícia boa Para quem joga Standard É o Nexo Do Destino Felipe Ele desceu Está 45 reais Aqui no Brasil Dá para comprar Dá para comprar por 45 reais Em lojas brasileiras Entre 45 e 50 É bom Porque essa carta Aqui é uma promo Difícil de encontrar Só que as lojas Estão apresentando Bastante estoque Aqui É a previsão Que foi falada No canal da Wizards Que tem mais promos Dessa impressa Do que qualquer Outra mítica Da coleção Então elas começaram A aparecer graças As boxes Que foram abertas Então está aí 45 reais Por uma mítica É True the Bridge True the Bridge É uma carta que caiu Graças aos spoilers Tem a expectativa De mais Oferta dela No mercado Então ela caiu 16% em uma semana Não é tanto assim Mas é uma carta cara Então 16% Em uma carta dessa Representa que ela agora Está abaixo Dos 38 dólares É Ainda caiu Com o tom de True the Bridge É Mas talvez Será que pelo anúncio Que ela deu um Pico para baixo Acredito que sim O produto está aí Falta um mês Para entrar o produto É que ela deu uma Mas deu uma sumida Deu uma sumida também Isso ajuda com certeza Uma carta do mod Que eu gostaria Que alguém me dissesse Por que está esse preço É o Possessed Portal É uma carta De quinta aurora É isso É um artefato De 8 manas Raro Que o jogador Não compram cartas E no começo Da fase final De cada jogador Ele sacrifica Uma permanente A não ser Que descarta Uma carta da mão Olha Eu acho que é porque Na verdade Ela é velha Porque se for Parar para olhar Ela está subindo De preço Faz mais de um ano Subindo um centavo Cada dois meses Na última semana Ela está dois dólares Não é nada muito caro Ela saltou Em abril Ficou no patamar E agora ela está Subindo e descendo Subindo e descendo Normalmente Você já vem tentando Fazer buyout É pode ser Pode ser também Um deck de commander Louco Porque ela está muito O preço Se você olhar Ela não está subindo Constante Ela está uma loucura Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Especulação Pode ser especulação Tem cara Ou as lojas Estão testando O preço Só que testar o preço Com uma carta De dois dólares E eu já sei Que não é por causa De resultado em campeonato Porque nós vamos ver Agora na próxima fase Que ela não aparece Em lugar nenhum Vamos lá E agora vamos ver Quem chutou o Budas No top 8 da semana Fase de combate Aqui No Rápidos Cast Ele que teve Eternal Weekend Lá nos Estados Unidos O Eternal Weekend Da América do Norte É bem conhecido Viaja a gente Do mundo inteiro Para jogar E para participar Para conhecer os artistas Porque é um evento Lógico que Atrás dos apaixonados Por vintage e legacy Inclusive o Fausto Esteve nesse evento Aí tirou fotos Eu para ver É um evento Para quem realmente Gosta do formato E quer Festejar O pouco de Eternal Que ainda tem No Magic Pouco comparado Ao que tem de Modern E Standard Vamos falar do Vintage Aqui que teve Os resultados Ganhou um deck De Paradoxal Mentor Um deck Que tem aparecido Bastante aí Quem diria Paradoxal Alt Como uma carta Do bloco de Kaladesh Fazendo Splash E mudando O Vintage Mudou Participou Ativamente Do Standard Também Mas mudou O Vintage Desde que Esse deck Saiu Porque Inclusive Tem uma outra Cópia dele Aqui nesse 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 Top 8 O É interessante Quer dizer Que estão Estão forçando A gente vê Algumas cartas Que entram No Vintage E vão ficando Isso é Direção Que o formato Não é Definido Pode vir Uma coleção nova Trazer uma carta Que muda o formato Substancialmente Como foi Paradoxal É muita Carta Para fazer Combinações Sim Aí o pessoal Os deck Builders É uma loucura Em segundo lugar Tem o Pyro Monster Control Esse deck Tem 3 Snap 3 Pyro E 4 Deck Fading 4 deck Fading Eu acho Que alternativa Isso Uma maneira alternativa De vencer Quando o plano Do mentor O plano Do Paradoxal Está travado Tem um deck De Lens 2 E sim É um deck De Lens 2 Com 4 Pausas É divertidíssimo É realmente Um deck De Lens 2 É Esse é de verdade Não usa só o nome Tem um Vendful Survival Que é o deck De Oco Do Vintage Basicamente É o Oco Com anabolizante E sim Vai 4 Ocos O Rich Sheik É um jogador Famoso De formato eterno Ele está de Shops Também Fez top 8 Shops ainda Está muito presente Apesar De ser podado A cada atualização Da banda De restrita Que mexe Com o formato É um deck Icônico Indiferente Dos outros É E tem aqueles Começos Explosivos Né Felipe Tem aqueles Começos Explosivos Que não matem O deck É E ele coloca Ele coloca Outros decks Em xeque Também Tem um certo Equilíbrio Entre ele Storm E outros Então É importante Também Mas Ele não está Dominante Você vê aqui A única Copia de Shops Nesse top 8 Por fim Tem duas Né Não Ah é Tem duas Desculpa Mas está bom Está o mesmo número Do que o Paradoxal Mentor Sim Sim O último aqui É um Greek Thieves Por que Thieves Porque tem Notion Thieves Aquele que Se dá um Brainstorming Então Eu compro Três E você Coloca duas Da tua mão No topo O que eu Achei interessante É que esse deck Tem um Craterreiro Goblin Que é uma Carta de Guilza de Ravnica É o bicho Que você Execifica Ele História Uma permanente Incolor Interessante Né O pessoal Está usando Cartinhas Novas Bem novas No main deck No main deck Isso aí Deve ser Para quebrar Será que é Para quebrar O Shops Bem provável Bem provável É Mas Em termos De Condição De vitória Além de Zoar o oponente Com Ocean TV E outras coisas Eu identifiquei Duas aqui Principais Que é Tinker Para o Colosso De novo E turnos Infinitos Com o TimeVolt O combo Do TimeVolt Com a Chave Voltai Que também Pode ser Pego Com o Tinker Então Ele está Bem Bem Apropriado O Tinker É muito Splashable Versátil Né Nesse Formato Super Versátil Uma carta Roubada Não é A toa Que é Banido Vamos Agora Para a Atlanta Ainda Nos Estados Unidos 1550 Jogadores Jogaram GP Modern Que teve Lá Quem venceu Foi o Manos Não Manos Desculpa Estou vendo A lista Dos decks Que mais Conseguiram Conversão Para o dia 2 Foi nessa ordem Humanos Burn Junde O W O W O W É interessante Ver que Humanos Ainda É muito Presente Apesar Do Novo Queridinho Do Modern Ser Espíritos Burn Segundo Deck Mais Bem Sucedido Desse GP E Ou seja Burn Ainda Super Viável Junde Voltando Aparecer Demais E o W Control Porque Sempre Tem que Ter Alguém Para Estragar Brincadeira Brincadeira Com o pessoal Teve Uma lista 12-3 De Isete Fênix Você falava Em off A gente Conversava Sobre Um deck Isete De Magos No Modern Teve Esse Isete Fênix Com Folhão Do Caos Coisa E o Vapório E o Fator De Risco É um deck Bem Influenciado Pelas cartas Novas De Guildas De Havnica E Que Conseguiu Uma Conversão Para o Dia 2 E foi Muito Bem 12-3 É Quase Top 8 É um deck Novo Né Então O povo Também Está Experimentando Que gosta Desse Tipo De Interação Sim Curtiu Bastante Tem a Fênix Eu acho Que O povo Apostou Muito Na Volta Do Dread Né Então Isso Também Influenciou O Pessoal Pois É E a Gente Vai Ver Aqui Que Tem Amiguinhos Do Dread Aqui Quem Venceu Foi Bunch Espíritos Bunch Espíritos Que No Caso Da Salista Aqui Tem 2 Bep 3 Frasco E 4 Companhia Agrupada E Mais Nada De Mágica Que Não Seja Criatura Entre Espíritos E Humanos Eu Acho Que O Humanos É Mais Agressivo Mas O deck De Espíritos Tem Mais Resposta Em vez De Disrupção Tem Counter Com O Supressor De Mágicas É Isso Mesmo Felipe É Você Tem O Reflection Mage E Você Tem O Out Under O Under Mausolel Aquele que você sacrifica Para dar Counter É Verdade Você Tem Um Controle Para Proteger Seu Controle Diferente Mas O Manus Me Parece Mais Agro Ele É Mais Explosivo Principalmente Se começar Com os Manos Certos Só lembrando Que o Martin Neuza Fez Top 8 Nesse GP Mas Os Outros Nomes São Impronunciáveis Exceto Do João Choca Então Não Dá Para Ficar Falando Nomes Aqui Ele Se Manteve Com Halo Dana Com O que? Com Oco O deck Do Oco Martin Neuza Lá No Top 8 Ele Jogou De Oco O Segundo Quinto Lugar For Dex De KCI Um Deles Tem Uma Spine A Fiche Só Não Lembro Se Essa Carta Costuma Aparecer Aquela Carta De Sete Manos Que Destrói O E Quando Sai E O KCI Tem 14 Terrenos Você Sabia Disso? Não Eu Acho Que Não É Tão Normal Não Ter 14 A Lista De KCI Que Tem 14 E Uma Coisa Que Eu Chegando Interessante Aqui E Uma Outra Coisa Interessante No Side É Que Na Verdade Tá Faltando Os Quatro Dark Steel Cittadale Que Tá No Meio Dos Artefatos É 18 Terrenos Ah É Por Isso Por Isso É O Sete Da Wizards Faz Essas Bagunhas Wizards E Agora É Artefato Ou É Land Onde Você Coloca Isso Tem Tem Que Arrumar Isso Tá Me Confundindo Mas O Que É O Topterista De M19 Então Ele Tem Um Plano De Brotar Topteros Na Mesa Cheio De Artefatinhos De Uma Mano E Zero Mano Ele Vai Brotar Topteros Na Mesa Se Precisar E Tem 3 Sizes É Um Plano Um Tanto Agro É Acho Que Virou Meio Comum Com Esse Plano Sideboard Então Tá Casse Ainda Tem Hardness Cales Em Terceiro Agora Não É O Primeiro Top 8 Moderno Que A É Mais Consistente Agora Por Esse Metagame Tem Feito Mais Resultado Que O Affinity Impressionante Lembra Bastante O Affinity Algumas Cartas São Parecidas Aqui Como Steel Overseer Aqui Tem Mais Free Win Eu Acho Não Assim Você Consegue Como Tem Essa Questão De Colocar Colocando Os Marcadores Consegue Ganhar Do Nada Mais Fácil Falando Em Free Win Eu Concordo Contigo Falando Em Free Win Quarto Lugar Tá De Infect Uma Lista Clássica De Infect E Esse Top 8 Tá Me Mostrando Que Provavelmente Esses Decks Lineares Estão Voltando Hein Felipe Antes Nós Tínhamos Decks Que Interagiam Mais Mas Agora É Muito Deck Linear Que Tá Voltando Mas Eu acho Que Pra Combater O Dread Não É Eu Tô A impressão Que É Pra Combater O Dread Talvez Mas Deck Mais Rápido Não Não Sei Se Isso É Bom Pro Formato Sabe Porque Você Vai Fica Vai Volta A ser Aquele Formato Que Você Aposta Numa Estratégia Que Não Interage Não Tenta Controlar Mas Nós Vimos Aqui Ainda Nesse Top 8 Que Tem Um Bridge Vine Sim E É Sempre Bom Ver Um Gargadon No Deck Essa Carta Maravilhosa Em Cubo Também Tem Altos Comos Com Ela E Um Tron Um Tron Monoverde No Top 8 Também Com Dois Tirando Da Carta Neficina No Side Que É Uma Carta Nova Marcando Presença Também Se Tudo Der Errado Você Joga Uma Carta Que Atropela Que Não Pode Ser Anulada E Que Não Pode Ser Alvo Se Vira Agora Vai Ter Fez Se Vira É Bem Isso Mas Apesar Desses Decks A maioria Dos Decks Aqui São Não São Muito Interativos Não Isso É O Dread Subiu Muito No Metagame E Antes Era O Tron Tava Muito Forte No Metagame E Provavelmente Aumentou Os Decks Linear Não Comprei Tão De perto Só Mudança No Metagame Mas O Tron Era O Deck Mais Jogado E Agora Mas É Modern Porque Na Outra Semana Somos De Um Tapu Totalmente Diferente Tinha Dois Dreads Acho Que Tinha Humanos Também Então Tipo Tá Tá Variando Bastante Humanos Espirito Estão Mais Constante Né Aí O Pessoal Vai Mudando Muda Ordem A Balança De Poder Conforme O Deck Do Metagame Isso É Verdade Espirito Está Bem Presente Uma Ótima Opção Para Jogar Moda Eventualmente Infect Também Tá Voltando Tron Como Sempre Tem Alguma Chance De Fazer Top 8 Então Tá Aí Se Viesse Decks Rápidos Lineares Fortes Ele Vai Cair E Isso Faz O Junt Poder Voltar Ainda Mais Com A Questão Do Troféu Do Assassino Deu Uma Melhoradinha Deu Deu Junt Tá De volta Mas É Isso Aí Gente Terminada A fase De combate Vamos Passar Para Dese Fase Final Para Você Que Já Está De Saco Cheio Assim Como Eu Rápidos Cast Porque Aqui É BR Bom Esse Fim De Semana Tem GP Formato Do GP Standard Vamos Ver Como Está O Standard Pós Rotação Do Ponto De Vista Dos Pro Players E Fora Isso Nada Na Semana Seguinte A gente Fala Dos Resultados Do GP É Importante Para Definir Como Vai Ser O Standard Até O Final De Janeiro Quando Sai A Próxima Coleção Pro Tour Eu Falei Eu Falei Outra Coisa Fale GP Desculpa Pro Tour Desculpa Desculpa Agora Estou Compunindo Você Devo Ter Falado GP É O Sono Também Está Muito Tarde É Quase Dia De Podcast Já Mas É Isso Valeu Felipe Por Estar Aqui Volta De Vez Em Quando Dá Uma Passada Pelo Modern Porque O Formato Parece Também Que Está Numa Posição Muito Boa Acho Que É Raro Ter Esse Alinhamento De Planetas O Standard Está Muito Bom E O Modern Parece Que Está Muito Bom Ele Esteve Melhor Há Um Tempo Atrás Acho Que Antes De Sai Guildas De Havnica Eu Gosto Do Modern Por Isso O Metagame Vai Mudando Conforme Do Campeonato Metagame Local Isso O Formato Sempre Fresco Não Muda Pulsos Decks Não Deixam De Ser Competitivos Mas Vai Ficar Menos Vai Ficar Menos Vai Ficar Mal Posicionado No Metagame Mas Não Vai Ficar Injogável O Taino Que Tem Com Deck Tem Um Peso Muito Grande Justamente Pelos Matchups Sim É Não É O Domínio Do Deck Também O Domínio Das Matches Como Navegar As Matches Conta Também Legal Que Outro Dia Teve Um Deck Modern De Como Krog Work Alguma Coisa É O Bicho Que Se Descarta Uma Carta Aleatória Se for Um Bicho De Uma Criatura Você Dá Dano Igual Poder Dela No Oponente E Tava Usando Vorm Novo Que 16 16 E Venceu O GP Legal Tem O War of Invention Que Relativamente Novo Não Existia Esse é Um Deck De Eggs É Relativamente Novo Agora Apareceu O Com a Fenix Com o Runaway Com o Bichinho Novo Runaway E o Steam E com a Fenix Nova Sim Sim É Um Deck Novo Também É Bem Parecido Com Decks Que Já Tinham Mas Aparentemente Pelo resultado Que Teve É Competitivo O Outro Deck Não Era A Versão Antiga Isso Eu Acho Acho Que Um Assunto Que Dá Um Outro Podcast Por que É Que Jogadores Não Se Contentam Em Pegar Uma Lista Consolidada Num Formato Que Uma Pool Gigante Como Modern E Precisam Ficar Adaptando Incluindo Cartas Novas Essa É Uma Característica Do Magic Porque Provavelmente Se você Domina Muito Bem O Teu Deck A Diferença Que Tem Entre Você Levar Um Deck Com Uma Carta Uma Adição De Guilda De Ravnica É Muito Pequeno Se Você Consegue Navegar As Partidas Do Mesmo Jeito Mas Nós Temos O Impeto É Claro Que Tem Exceções Se Você Colocar Por Exemplo No Deck De Dread Creeping Teal Porque Você Tem Um Diferencial Contra De De Burn Ou Outras Partidas Também Mas Em Geral Nós Temos Esse Impeto De Ficar Incluindo E Atualizando As Listas E Criando Listas Novas E Levando Elas Para Porque Se Todo Mundo Tiver A Posição Conservadora O Formato Parece Sempre Estável Parece Que As Edições Novas Não Tiveram Impacto É Bizarro Isso Sempre Que A Vontade De Quebrar O Formato Ou Melhorar Seu Deck Os De Coisa No Gelo Colocaram Também A Fênix É Então E Tem Tanto Deck Bom Que A Gente Não Vê Mais Nos Top 8 Mas Que Eram Muito Fortes Não Teve Nada Banido Simplesmente Não Estão Mais Bem Posicionados Agora E Aí Mudo Metagame E Volta Se Posicionando Sim Sim Bem Interessante Isso Uma Coisa Sobre As Próximas Edições Eu Acho Que Ravnica Sempre É Um Bloco Forte Então A Chance De A Mudanças Profundas No Modem Com A Próxima Coleção São Também Altas Você Veio A Guilda De Ravnica Trouxe Algumas Coisas Por Exemplo O Absurdo Que É O Troféu Do Assassino Que Colocou Jundi De Volta No Mapa Talvez Tem Alguma Ah Quem Sabe Por Que Não Vai Ter Cartas Gru E Cartas Ráquidos Novas Então Pode Aparecer Muita Coisa Nova Ainda Então Acho Legal Os Decks Antigos Que Sumiu Mar Do Paramanso E Death Shadow Mas Custa Muito Caro Você Ficar Trocando De Deck O Tempo Todo Teve O Japonês Lá Quase No Top 8 Com Ferris Fadas Eu vi Isso Nos Top Moments Uma Lista De Fadas Você Viu A Lista Dele É A Lista Não Vi Mas É Basicamente Normal A única Coisa Entre aspas Diferente É Que Ele Não Usava O Click Não Usava Vendil Um Click Um PV Diga Que Isso É Um Absurdo Mist Bind Mist Bind Mist Bind Ah O De Quatro Humanos De Quatro Humanos Não 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 Dá Para Jogar De Fadas Tá Bem Tribal Fadas Humanos Espíritos É Bom Modern Tem Que De Tribal Goblin Tentaram Fazer Não De Muito Certo Mas Não Falta Muito Para Jogar De Não Talvez Tenha Mais Goblin Também Na Próxima Coleção Gru Se eu Não Me Engano Tem Goblin Tem 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 Cara Sim Tem Goblin Um Burn Um Tutor Alguma Coisa Que Liga Para Goblin O Que Eu Tenho Certeza Que Não Deve Sair Muita Coisa Forte Para As Olhos Porque Tefer Já Tá No Standard E Tefer É Muito Forte Se Sair Duas Cartas Boas Para As Olhos Vai Só Dar W Control Ou Sky Control No Standard Então Acho Que Essa Guilda Deve Ficar Só No Limitado É Só Se Fizerem Algum Counter Alguma Coisa Vai Ser Um Espelho Do Ionizar Vai Ser Uma Azul Uma Branca Uma Incolor E Que Anula E Você Ganha 2 De Vida Que Tá É Ok Não É Absurdo Não É Ok Lembra Absorver E Sabotar Na Época De Invasão Mas Só Isso Pode Sair Mais Nada Senão A Guilda Sai Sai De Controle Sabe Mas Vamos Pagar De Enrolar Aqui Terminar Esse programa Agradecer A todo Mundo Que Ouviu Até Aqui E Aos Padrinhos Que Apoiam O Podcast Também Nosso Youtube Tá Embaixo Twitter É Arroba Hack Dos Cash Se Se tiver Dúvidas Se tiver Resposta Para As Nossas Perguntas Por Favor Colabore E Até A Próxima Semana Valeu Felipe Valeu MP Valeu Pessoal Até A Próxima